Salve rapaziada, seja bem vindo mais um vídeo pra vocês aqui no canal antes de mais nada rapaziada, não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal acionar o sininho pra receber notificação, é nóis, tamo junto aí é o projetão Lara 2.0 rapaziada, quem viu no vídeo passado aí ó eu modelando o painel, hoje eu vou tá pintando o painel da cor do carro da cor laranja, vocês vão ver como é que vai ficar o painelzão, acho que vai ficar top painelzão já lixeira e tudo, quem viu no vídeo passado que eu tinha dado prime no painel, contra o lixamento painelzinho todo lixadinho já rapaziada, os mesmos detalhes fiquei quase 3 horas só lixando esse painelzinho aí ó aí ó, fiquei quase 3 horas o painelzinho ficou filé filé rapaziada, agora eu já vou aplicar uma base nele e a tinta nele rapaziada, vocês vão ver como é que vai ficar esse painelzinho aí ó eu acho que vai ficar top hein, projetinho Lara 2.0 olha aí rapaziada, quem pergunta do Loga, olha o Loga aí ó o Fanta, olha aí rapaziada o Fanta aí ó o Loga tá aí rapaziada aí ó, laranjão hein bora pro projetinho ali pra vocês ó deu uma mão de tinta preta aí o painelzão como é que ficou rapaziada ó ó lá ó ela tá secando, ela fica fosca deu uma mão de tinta preta rapaziada pro painelzão ficar uma cor só tudo tá vendo ó pro painel chegar na cor agora ele vai ser aplicado uma tinta branca por cima pra poder aplicar o laranja certo? porque pro branco como tava cinza, tinha algumas manchas até cobrir com o branco vai muita tinta branca eu prefiro dar uma mão preta e dar uma mão só de branco aí já cobre tudo fica tudo uniforme certo? só pra vocês ó já deu uma mão de branco nele já ó ó lá como é que ele ficou painelzão rapaziada aí ó como é que o painelzinho ficou já lembrando rapaziada esse painel depois vai ser pintado de novo depois tiver algum defeitinho alguma coisa vou pegar na próxima vez que aí esse painel vai ser pintado quando for pintar a carroceira do carro que vai pintar a carroceira toda por dentro vai pintar por baixo ainda vai preparar ainda vai preparar as entradas de porta lá vai preparar por baixo que vai ser tudo pintado então automaticamente vai ser repreparado o painel de novo tiver algum defeitinho alguma coisa isso aqui é uma pré-pintura igual esse carro todo esse carro todo vai ser feito uma pré-pintura nele vai ser pintado de uma cor pra pegar defeito alguma coisa pra depois ser pintado da cor dele mesmo como eu tenho o resto de tinta laranja eu já vou fazer uma pré-pintura nesse painel pra ver como é que ele vai ficar certo? segura aí que você não tá aí tá piscando ou tá gravando? bora lá tá piscando? tá vamos ver vamos ver começa a jogar laranjinha aqui pra ver como é que vai ficar e aí e aí ó Vamos a fazer quatro cintas de molde na área, depois vamos a moldear o peito. E aí 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 Agora vou deixar segura aí para vocês não caírem Aí agora vou deixar ele dar uma puxada Porque não chegou na cor ainda Deixa eu dar mais uma puxadinha Vou dar mais umas duas, três Dei mão nele ainda Certo? E aí ó Panelzinho vernizado rapaziada como é que ficou Ó Laranja aí muda de cor ó Vai mudando a Tenalidade ó lá Ó lá Certo Ó Lá rapaziada Acabamentinho da tela Lembrando rapaziada Esse painel vai ser pintado de novo Eu só fiz uma pré-pintura nele Só para ver como é que ele vai ficar Depois ele vai ser todo taqueadinho Se tiver algum defeitinho vai ser tirado Quando for pintar a carroceira do carro Eu pintei só Para ver como é que ia ficar ó Certo? Apliquei uma mão só de verniz nele Aí ó Painelzão como é que ficou rapaziada Apliquei uma mão só de verniz nele Aí ó Certo? Pode ver que até escorreu o verniz aqui ó Zericórdia Se o Zé tivesse que falar Que ia colocar um balde embaixo E rapaziada Esse painel Eu não caprichei tanto Porque ele vai ser repintado Então eu fiz só o grosseiro dele Nenhuma pré-acabada nele Praticamente o painel ficou bom Só que aí quando eu for pintar a carroceria Que vai ser tudo preparado Aí eu vou vir pegar os defeitinho que ficou Aí esse painel vai ser todo taqueado de novo Como já tem material para taquear ele Certo? Praticamente o painelzinho ficou bom rapaziada Só tem uns efeitinho besta nele Mas como eu não me preocupei Porque esse painel vai ser repintado de novo Conforme ele ta no fundo você não consegue ver os defeitos Por isso você faz uma pré-pintura Para vir pegar os defeitos Certo? Aí ó Mais tarde secar ele Eu vou colocar o Velocímetro no lugar para vocês verem Velocímetro A tela DS8000 ali no lugar para vocês verem rapaziada É padre igual eu falei para vocês Eu estou mexendo no carro aqui De acordo com as coisas que eu tenho aí Eu calculo rapaziada Mais uns sete meses Oito meses para me acabar esse carro rapaziada Sete a oito meses Para me acabar ele Você vê aqui só nessa modificação do painel aqui rapaziada Só a chapa Eu comprei um pirário de chapa Comprei o disco Só na brincadeira aqui Você gasta 150 reais Só de material Certo? O motorzinho ta aqui ó O motorzinho falta fazer o coletor Falta fazer escape Falta fazer pressurização É coisas rapaziada Que vai dinheiro Então Eu não estou em condição agora Para estar fazendo essas coisas Certo? O coletor do escape Eu fiz um rodo com um camarada meu Fiz trocar em serviço com ele Eu fiz um trampinho para ele Ele vai fazer o coletor para mim Certo? Depois eu vou ter que me Como o coletor vai estar feito Aí depois eu vou ter que correr atrás Fazer escapamento Pressurização Porque não adianta eu querer funcionar o carro Faltando essas coisas rapaziada Aí ó Material de pintura rapaziada Tá muito caro Material de pintura para esse carro Vai um dinheiro ainda rapaziada Eu calculo de material de pintura Na faixa de uns 3 mil reais 3, 3 e meio Só de material de pintura Para pintar esse carro inteiro rapaziada Olha o painelzinho lá como ficou rapaziada Imagina esse carro todo pintado hein Por isso que eu falo rapaziada O projetinho Tá caminhando devagarzinho Certo? Tem muita coisa a ser feito aqui ainda Falta fazer escape Pressurização Falta fazer linha de combustível O chicote praticamente tá pronto Do motor Certo? O chicote do motor tá pronto Falta fazer linha de freio Certo rapaziada? Tem umas modificaçãozinhas Que tem que ser feita ainda rapaziada Por isso que eu falo Muitas vezes o pessoal fala no canal aí rapaziada Muitas vezes o pessoal fala assim no canal Ah seu projeto já tá demorando Porque você não pinta logo Se eu tivesse dinheiro rapaziada Esse carro já tava pronto Se eu tivesse com dinheiro sobrando Esse carro já tá ali andando e pintado Eu tô fazendo de acordo Que vai sobrando uns troquinhos Certo? Quando vai sobrando uns troquinhos Eu compro uma coisa Eu compro uma outra coisa Vou mexendo nele Agora se eu tivesse dinheiro Esse carro já tava pintado e andando Certo rapaziada? Só tirar essa dúvida do pessoal aí O pessoal nos comentário Fala O carro Por que não pinta logo o carro? Querer pintar até eu queria Querer funcionar o carro até eu queria Mas igual falo pra vocês É a condição no momento Certo? Eu tô fazendo as coisas De acordo Que vai sobrando uns troquinhos rapaziada Um projeto desse vai dinheiro rapaziada Olha o painelzão rapaziada Olha que chique Um projetinho desse rapaziada Vai dinheiro E muito detalhe ainda Pra ser feito nesse carro Certo? Agora se eu arrumasse um patrocinador aí Pra bancar os materiais de pintura no carro Era estouro Mas eu tô sozinho nesse projeto rapaziada Eu vou vira e mexe rapaziada Tem vezes que eu fico dois meses Sem pôr a mão nesse carro Pra nada Eu pego uns biquinhos pra fazer Rapaziada Com os biquinhos que eu vou fazendo Eu vou comprar umas coisinhas pra ele aos poucos Vai caminhando o projeto Certo? Daqui a pouco eu volto pra vocês mais tarde aí Aí eu vou montar os relógios no lugar lá pra vocês aí Fechou rapaziada? Só tirando essa dúvida do pessoal aí Rapaziada Pega a visão do painelzão aí Pega a visão aí ó Falta limpar a tela dessa Eu tive que tá com cola aqui ó Cola da fita Que eu pus pra proteger a tela Mas aí ó Pega a visão do painelzão rapaziada Imagina todas as coluninhas pintadas aqui embaixo Tudo pintadinho de laranjinha ó Esses fios aqui vai ficar tudo tampado Aqui embaixo rapaziada Isso aqui não vai aparecer nada Isso aqui vai ser feito um Vou fazer um ladeirado aqui ó Meu irmão vai fazer um ladeirado Vai vir um desenho de madeira aqui morrendo ali ó Onde vai ficar o som aqui ó Vai ficar aqui embaixo Certo? Aí ó Aqui ó Igual fala ó Aqui vai vir um ladeirado Desde lá da chave de seta Vindo aqui ó Ela vai vir fazer o desenho Vim aqui Eu morrer aqui ó Ela vai vir até aqui mais ou menos ó Vai morrer Aí o contagiro vai baixar um pouquinho E vai vir fazer o desenho do contagiro Certo? Mas é o painel não como é que ficou rapaziada Pega a visão Ó Eu gostei rapaziada Eu gostei Imagina tudo pintadão lá embaixo Tudo pintadinho Bonitinho Organizadinho hein Aí na pedaleira vai ter uma tampinha tampando tudo A cor na direção tudo ó Certo? O volante rapaziada Depois vai ser trocado Esse volante aqui Eu vou colocar um volante esportivo Com engate rápido Certo? Ó Vou ligar aqui pra vocês verem Pega a visão ó Ó O painelzinho ligado hein rapaziada A telinha da S8000 ó Aí ó A telinha tá tudo digitalzão rapaziada Ficou chique hein Segura aí pra vocês não caí Aí ó O painelzinho Street Fighter Olhando pro painel rapaziada Ele é pretão Olhando a filmagem ele tá claro Aí a tela um desce Oito mil ó Igual o pessoal apertou rapaziada A partida dela vai ser na tela aqui ó A partida do carro Certo? Mas aí ó Pega a visão ó O painelzinho Street Fighter Tem temperatura Velocidade Conta giro Marcador de combustível Luz de reserva Ele tem Luz de óleo Ele tem função de lanterna Fóral alto Fóral baixo Sete direita Sete esquerda Ele tem todas essas funções rapaziada Vamos ver se vai focar aqui ó Foi o painelzão aí rapaziada Certo? Eu gostei rapaziada O painelzão O que vocês acharam aí? Deixa no comentário aí Eu fiquei curioso rapaziada Pra ver esse carro pintado Misericórdia Pensei ver esse carro tudo pintadão ó Detalhezinho rapaziada Depois vem a borrachinha do vidro dando acabamento aqui em cima A borrachinha preta ó Os relógios ainda aqui tudo preto Aqui em volta aqui ó Vai ser preto aqui ó Aqui dentro ó Em volta do painel ele vai ser pintado de preto Aí rapaziada Gostei do resultado hein Gostei do resultado Do painelzinho aí rapaziada O que vocês acharam aí do painelzinho aí ó Imagina tudo organizadinha depois hein Ih a câmera tá na frente a gambiarra pra me filmar não alcanço não ó Aí ó Gostei hein rapaziada É o projetinho Lara 2.0 rapaziada Projetinho Lara 2.0 Fechar a porta aqui ó Lara 2.0 Tá valendo os comentários agora no canal ali Pessoal falando pinta logo o carro Pinta logo o carro Vamos arrumar um patrocinador aí rapaziada Bancar o material de pintura dele Aí eu pinto o carro Porque rapaziada Funcionar o carro Chicote da injeção já tá pronto pra querer funcionar o carro Ainda falta fazer o tanque Falta fazer lente de combustível Então Tem vários detalhezinhos ainda rapaziada Que vai demorar um pouco ainda Igual eu falei pra vocês É o decorrer Do tempo Certo? É rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo aí ó Não deixe de deixar o like e se inscrever no canal hein Acompanhe a próxima saga do Fusca Eu não sei o que eu vou fazer no próximo vídeo rapaziada Você tem ideia aqui Do que eu vou fazer Mas nós tamo junto Falou? Tchau Tchau